A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esporte Fitness na rua Professor Luiz Vieira, número 1118 em Tapes. Este momento é um momento importante aqui, a chegada da comitiva para articulação lá na Assembleia Legislativa, né Silvio? Chegando o comboio. Nós estamos apressados agora para entrar no meio ali e partir para essa grande luta aí que será a duplicação da BSN-16. Escoltados pela Polícia Rodoviária Federal, vem o pessoal de várias cidades para se juntar, né Silvio? Isso aí, vem o pessoal de Turu Sul, Pelotas, aquela região toda lá da Zona Sul, somando a São Lourenço, Cristal e Camacuã e agora nós. E agora os municípios vão para todos irem juntos até a bancada da Assembleia Legislativa, porque a reunião começa às 2 horas da tarde. Agora são 11 horas da manhã. Esses três comboios, quatro ônibus que estão vindo aqui, três da Embaixadora e um da Fredris, vão ser escoltados pela Polícia Rodoviária Federal. O programa Conexão de hoje está aqui na Assembleia Legislativa, porque ocorre neste momento a reunião com a bancada federal, com deputados, senadores, prefeitos, lideranças da região, que está debatendo neste momento a duplicação da BR-116. E nós viemos conversar com deputados, senadores e demais representantes para saber quando de fato a obra será finalizada e quais serão os benefícios para a cidade de Itapes. Da ponte para baixo somos todos iguais. É isso que eu quero deixar registrado aqui. Chegou a hora que nós temos progresso, chegou a hora que nós temos diferença na frente da nossa cidade e principalmente deixar registrado aqui. Nós estamos num verdadeiro moedor de carne de Itapes a Camacuã, de Turo Sul mais para frente, morrendo gente direta, inocentes ali, pessoas que passam em linha reta. Eu quero deixar registrado que mais do que o poder econômico, mais do que gerar economia, é o que gerar segurança para o nosso cidadão. E é isso que a gente procura e é isso que eu quero dizer aqui nessas minhas curtas palavras, dizendo que toda a nossa região está engajada com a Zona Sul. Centro Sul e Zona Sul, abaixo da ponte somos uma coisa só. Falamos agora aqui na Assembleia Legislativa. Nosso último encontro havia sido lá no Gaúcha Repórter. Eu te produzindo, apresentando, agora estamos em lados opostos da moeda, né, senador Lazier, e perguntando sobre essa questão. De forma prática, ali no teu discurso de ação e das últimas reuniões lá em Brasília, que eu tenho acompanhado através da sua assessoria de imprensa, eu achei a sua proposta melhor, que é encaminhar de fato de uma vez o encontro com o presidente Michel Temer para que se resolva a questão da duplicação da BR-116. Isso vai ser feito já nas próximas semanas? Qual o trâmite para que isso ocorra já no próximo mês? Tudo bem, senador? Prazer em revê-lo. Bem, todo mundo sabe da escassez de recursos que o Brasil vive e por razões que não venham ao caso aqui comentar. Mas, a experiência do ano passado, quando a nossa bancada decidiu como tornar prioridade um no Estado, a construção da segunda ponte do Guaíba, eu fiz a proposta de irmos ao presidente e me incumbiram de conseguir a audiência com o presidente. Para cinco dias depois foi conseguida e o presidente até me recebeu minutos antes no gabinete dele, perguntou se era exatamente aquilo que o Estado queria. E aí ele foi para a reunião, levando com ele o ministro Maurício Quintela, dos transportes, e ali foi decidido a liberação de 100 milhões de reais para a conclusão da primeira parte. Aquela experiência eu quero reviver agora. Por isso, nessa concorridíssima reunião de hoje, que eu achei magnífica, houve aqui uma representatividade impressionante. Gente que pede de forma candente, vamos tocar de novo a conclusão, a duplicação da 116 Sul, que é imprescindível para o desenvolvimento de toda a região e do próprio Estado. E em razão dos acidentes. Então, eu fiz a proposta, fui incumbido agora por proposta do deputado Sossela e já a partir de amanhã, presente em Brasília, vou encaminhar o pedido para que o presidente receba uma comissão gaúcha para pleitearmos isto que hoje é imperioso, a duplicação, a continuação da duplicação da 116. A importância dessa unificação e principalmente receber aqui a bancada federal em um evento que acabou mobilizando toda a zona sul do Estado, o pessoal enchendo as galerias, enchendo a casa, e isso, na sua opinião, vai conseguir acelerar ainda mais o trâmite para a duplicação da BR-116? Eu acho que essa unidade de forças que a Assembleia Legislativa está produzindo, e a bancada federal, senadores, deputados federais, eu acho que é uma potência grande. A gente não vê só uma lousa, a gente vê de novo um clarão sobre a duplicação da BR-116. E é isso que é necessário, estabelecer causas comuns, e essa que é a principal obra do Rio Grande do Sul, está com essa potência, está com essa força. Deputados federais já somando para aportar recursos coletivos através de emendas impositivas, que pode ser de toda a nossa bancada federal, e com isso sinalizar para o governo federal que é importante também aportar mais recursos. Até porque muito dinheiro foi investido ali, dinheiro público, dinheiro do povo brasileiro, que se não tiver uma intervenção urgente, passa já a comprometer o dinheiro investido. Então, para o bem da economia do Rio Grande do Sul e do nosso país, que não é só uma obra do nosso Estado, que beneficia os gaúchos que aqui moram, em nome das vidas que já se perderam ali, e de tantas outras que nós precisamos evitar, nós estamos nessa soma de forças para ver a conclusão da obra de duplicação da BR-116. Necessária e urgente, por isso, essa unidade política. Boa tarde à comunidade de Tapes e de toda a nossa região da Costa Doce. Esse é um debate que nós vamos ampliar aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande, mas cuja primeira audiência nós já tivemos na semana passada, com o DENIT em Brasília, com o ministro Quintela dos Transportes, enfim, com a bancada gaúcha, e nós temos lá muito claramente que os dois primeiros trechos, Guaíba, Tapes, enfim, chegando lá em Sentinela, esses dois primeiros trechos, está garantido com a verba de 59, 60 milhões de reais, está no orçamento. Está garantido também a continuação do contorno de Pelotas, mas isso é muito pouco. Isso é muito bom. Nós precisamos aí pelo menos 200 milhões de reais. Essa obra que já foi gasto 700, talvez 800 milhões, precisa aí mais 600 milhões para concluir a obra e nós temos que pelhar, intensificar, exigir, cobrar, porque na medida que ela ficar para trás, nós vamos ter desperdício do dinheiro público. Ela vai se deteriorando a parte que já avançou. Tem terraplanagem, tem base imprimada, tem uma série de questões ali que já se avançou e na medida que ficar abandonado, deixar mais um inverno, mais chuva, mais intempéria, nós vamos depois gastar muito mais para refazer aquilo que já está feito.